No pain, no gain, never stand down, made our own way Eu vou mostrar aos poucos aqui dentro das partidas É um deck que ele está menos instável do que estava antes Eu achei que ele estava rodando um pouquinho melhor Mas ele não está aquele negócio assim... Perfeito, sabe? Ele ainda não está do jeito que eu quero Porque ainda acontece isso daqui que está acontecendo agora Veio a Lápide e veio o Espírito Vivo na minha mão Então eu tenho que ser obrigado a sacrificar isso daqui Vou até mandar uma carinha feliz para o cara Já que ele mandou, eu fiquei com a gente Vamos responder E agora veio o sacrifício Então ainda não está do jeito que eu quero Não está, mas já está bem melhor O deck já está um pouco mais instável Eu tirei uma bota e botei dois chicotes Então agora para eu fazer tanto para o lado do Espírito Vivo Quanto para o lado da Quimera Eu consigo botar os dois com chicote Então fica um negócio muito, muito interessante Tanto é que agora se vier a Quimera A gente já começa a diversão Não veio a Quimera, veio o Espírito Vivo Mas não tem problema Porque a gente desce o Espírito Vivo aqui E a gente desce isso aqui aqui Perfeito E agora a gente já começa na diversão O detalhe que eu percebi E depois eu acabei entendendo O porquê que o Fraunz utilizava a Sui Em vez do Cervo Porque o Cervo ele dá o Equilíbrio 3 Só que a Sui no verde Ela dá a força vital E isso é muito importante para recuperar o monstro A partir do Espírito Vivo Porque vocês viram Agora o Espírito Vivo bateu Ele levou o dano de Espírito Vivo Então agora ele morre Para Sui Então esse é um pequeno detalhe Que tem que levar muito em consideração Para esse deck Mas eu ainda achei Que ter uma terceira carta dando Equilíbrio Facilitou em muito Para conseguir montar A estrutura básica do deck Sabe? Eu achei que ficou bem melhor Vamos lá Vamos descer você Vou descer você aqui no amarelo Porque eu tenho outra lápide aqui já na minha mão Lápide na outra Outra árvore aqui na minha mão já Perfeito E vamos descer Você Ah, eu só posso ser você aqui Não tinha muita opção Beleza Perfeito Vai nivelar o custo aqui Baixou para 3 Certo Beleza Perfeito Perfeito Porque é assim ó É Mesmo que desça Mesmo que jogue com a Sui Ou com o Servo É A Sui Se ela vier na sua mão Você não consegue descer ela O Servo você consegue Tudo bem que o Servo só vai dar 1 de cura 1 de cura em grupo Então não dá tanto bônus assim Mas já é alguma coisa para ajudar Na hora de descer Porque ele não tranca que nem a Sui tranca A Sui também você tem que fazer Sacicar o monstro Para poder descer ela em campo Se você não tiver feito o equilíbrio Então complica bastante também Nossa, e o bicho aqui está limpando o meu campo com a Sui Só porque eu fui falar com você É melhor que a Sui nesse daí Agora o bicho está arregaçando aqui com a minha estratégia Isso não é legal Ah 5 Vou fazer o seguinte Posso me arrepender um pouquinho? Posso Posso Mas Eu acho que assim fica bem mais interessante A gente leva a Sui embora também Pelo menos Boa Aí, perfeito Certo Bate 6 Ataque duplo Deu 0 lá Bateu aqui Levamos a Sui E perfeito A Quimera Ela é uma Quando ela desce em custo 3 Você consegue combar ela Mesmo sem o chicote Porque agora se vier o chicote na minha mão Eu vou descer o chicote Vou botar ela para o slot 2 E o pau pega Aí não tem gente querida Mas o negócio fica interessante O detalhe é assim Eu ainda coloquei o fog light junto Pelo fato de ele ter esse toxic fog Então ele dá 2 de doença Então na hora que ela bate Ela vai para 6 de doença Ela dá uma eclosão muito mais forte Já dá logo eclosão também Então ajuda bastante Para o bom rendimento do deck Beleza A gente vai para 5 de cristal Veio o chicote Ah, mas peraí Dá para descer A gente desce o fog light aqui Perfeito E descemos o chicote aqui Então assim Agora Nessa estrutura que está aqui A sui seria muito mais vantagem Do que o servo Porque a sui estaria dando loucura Estaria removendo a doença de cima dele Então estaria ajudando bastante Assim no rendimento do deck Que bom que assim agora A quimera vai dar uma boa limpada No deck aqui No deck não Na mesa do cara Dá uma boa limpada Perfeito Meu Deus Meu Deus do céu Isso é Isso é até bonito de ver É até bonito de ver Isso é uma virada épica A gente estava perdendo A gente ia perder a partida Só que até a gente vai perder a partida Porque Ele matou a quimera E agora ferrou O bom O bom disso tudo A parte boa disso tudo É que como a gente tem É que como a gente tem dano de caos A calamidade não bate Com o espinho Não afeta a gente Então fica bem interessante Eu vou descer você Aqui Para virar alvo aqui O deck Porque quer dizer A gente está dando doença Para todo mundo Mas a gente não tem como usar Essa doença a nosso favor Entendesse Então tipo Já não tem como dar Uma eclosão aqui agora Falta também A doença a gente tinha aqui Se fosse o item que dava essa eclosão Nossa Ficava muito top Ficava Nossa Era disparado assim Ficava magnífico Mas como não tem A gente tem que ir Usando tudo o que tem Beleza Beleza Boa E a 2 Nossa senhora Droga Vai matar a arvorezinha aqui Ah não matou Ah não Vai matar sim Vai matar com impacto mágico É Acho que agora é só mais um milagre mesmo Para a gente ganhar Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar isso aqui para ele Porque ele vai bater Levar a espinha Vai ficar em toxic fog E ele não leva o dano De dano mágico Mas aqui A menos que o servo Agora acerte um dano muito forte Nossa senhora Meu Deus do céu Obrigado servo Inacreditável Boa Leva o dano ali Isso aí garoto Boa Aê velho Ah botou shield Maravilha Vai Agora acerta um dano Ferrado Boa Boa Vai Isso garoto Boa Aê cara Mais sorte do que juízo Ai cara Danos provocados 32 Isso que a Kimera não aguentou muito tempo em campo não Então assim ó Para usar a Sui no lugar do Servo Eu teria que botar umas cartas De custo mais baixo Para fazer rodar um pouquinho melhor Eu vou até modificar aqui Para mostrar para vocês Como eu acho que a Sui Que o Servo funciona melhor do que a Sui É uma carta né E aí assim ó Como a gente coloca a Sui né E perdemos uma terceira carta Que faz equilíbrio Que seria uma alternativa de seu sero Para justamente fazer o equilíbrio A gente teria que pegar aqui Alguma outra carta que dê equilíbrio né De um custo mais baixo Só que a gente também tem que sacrificar Perder um sacrifício do Da mesa né velho Não tem nenhuma carta que faz sacrifício Que seja um sacrifício e faça equilíbrio Então esse é o grande problema aqui Da situação Deixa eu até conferir aqui rapidão Algum item que dê eclosão Que talvez a gente possa estar utilizando aqui Para fazer uma modificaçãozinha Diz que tem algum item que dá eclosão aqui Deve ter Não, nada 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 Pô, nenhum item da eclosão velho Nada Ah, o chicote É só o chicote? Não, peraí, peraí Isso não pode estar certo Ah, aqui ó Tem essa luvinha que tá doente Da eclosão Hum, ainda tá um shieldzinho Você dá o que? Dá doença Ah, dá espada também Dá um espada Você dá só doença e eclosão Dá mais shield É o mesmo valor Shield aqui da Aqui da espada E aqui da Coisa Eu acho que essa aqui Ah, falta recurso aqui Tá, beleza Mas tem essa opção Então eu vou pensar para um próximo vídeo aí Usar essa opção aí Vamos lá Segunda partida Meu, será que eu vou fazer O melhor resultado que eu tive com esse deck aqui Foi um 5-3 Então, tipo Pelo fato de começar mal, sabe Começar mal Começar com a mão totalmente errada E aí ferrou tudo, né Vamos lá Rosa linda Será que é BR, velho? Será que é BR? Vou mandar uma carinha feliz Ó Aqui A gente deu sorte Porque veio a sua e veio o fog light Então dá para descer o fog light Será que é BR, velho? Se for BR, cara Se estiver assistindo esse vídeo, velho Salve aí para a rosa linda Então assim, ó Agora a vantagem é o seguinte A gente desceu o fog light com custo 2, né Que seria uma outra desvantagem Que descer uma árvore antes, né E aumentar o custo dele em 1, né Do fog light Então Complicável Vamos botar você para cá Aqui veio Veio um sacrifício Boa Nossa Que mera Que mera Que mera Ah, veio outro sacrifício Tá, mas beleza Tem a chance de vir aqui mera E ainda dá para fazer um estrago legal Perfeito Perfeito Tudo certo até agora Acho que essa parte daqui A gente ganha fácil Ganha fácil, fácil Beleza O que tu vai me aprontar aqui Rosa linda Tá, tranquilo Nossa, perfeito Acertou o alvo Nossa senhora Acertou o alvo certinho Nossa senhora Meu Deus do céu Ah Que maravilha Vamos lá Vamos fazer o deck rodar Porque eu quero a quimera Ah, não veio a quimera Que droga Não vem a desgraça dessa quimera Tá, mas já vamos fazer o seguinte Vamos descer você no verde Já vou descer você no verde Tá, veio você Só que eu não faço ideia Eu não vou descer nada Porque eu não sei se Capaz de eu botar um item Eu perco o item Porque eu andei Botando item em carta Que ia morrer Então Prefiro não arriscar Vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente agora Que a gente vê o que acontece Ah, foda Ai, trapaça Aí, beleza Fog Boa 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 Aí, perfeito Perfeito, velho Magia Ativa Eclosão Eu vou botar Eu não lembro se magia ativa Eclosão ou não Eu vou botar você Aqui Porque eu quero proteger você Esse aqui se morrer Não faz mal, velho Já entrou você aqui Na minha mão Então já tá tudo certo Beleza Vamos dando cura Não lembro agora Se magia pode ativar Eclosão Acho que não Acho que magia não ativa Eclosão Não faz mal Outra carta aqui De atrapaça Vai fazer essa atrapaça Só nesse round agora Ainda vai levar O dor de magia de volta Vai levar o dor de magia de volta Ainda por cima Tomara, né Beleza Aceitou o dano Meu Deus Que sacanagem Meu Matou a Sui Caraca, velho Ferrou Desce você aqui O que veio na minha mão Que mera Beleza Então desce você pra cá Escote Perfeito Perfeito Nossa senhora Mais perfeito que isso Não tem Não tem Mais perfeito que isso Show de bola Nossa Ficou com muito de vida Meu Deus do céu Ah, que mera Entra logo em campo Que mera Entra logo Boa Segurou Legal Fog Zero Perfeito Nossa, maravilha Matou ali Não mata Fog Light Não mata Fog Light Perfeito Vamos lá Você da doença Então como essa carta aqui da doença Vamos botar a quimera pra cá Porque a quimera vai da doença Com a eclosão Então se a gente descer Bater com o espírito vivo antes A gente Garante meio que A eclosão já pra quimera Então meu, vai dar dano Nossa senhora Nós vamos limpar a mesa do cara agora Já era Já era Vamos limpar a mesa do cara Com toda certeza Eclosão Nossa senhora Olha ali ó 14 Caraca O ruim é que a gente perdeu a Sui A Sui agora teria ajudado bastante Mas mesmo assim Ele botou um portal Mas nem o Fog Light Tinha que dar uma curazinha básica Mas mesmo assim 14 de dano de eclosão Caraca Nossa velho Muito bom isso Muito bom Vamos lá Passa o turno Aê Mais doença Ai cara Ai é bom demais jogar Ai é muito bom Vai Ativa essa eclosão Boa garoto Isso Ataque duplo Vai Boa Ai Já era Vai Da eclosãozinha Boa Eclosão Tá lá É a Sui Ela ajuda pra caramba Com a força vital Mas tem que vir a mão certa Mataram monstros Matou se matar A quimera matou 4 Matou metade do deck do cara Nossa senhora Vamos lá Mais um Nossa Tá bom demais Tá vendo Agora o negócio Mas ele não tá Não tá daquele jeito ainda Não tá daquele jeito Tenho certeza Dá pra Deixar muito melhor Opa Agora o negócio Fica interessante Ed Ruth Guilda Worldwide WW É É É Só porque eu tava empolgado Só porque eu tava empolgado Deck roxo Me preocupa Esse deck roxo Abominação Abominação Pera Me preocupa Tipo demais Isso Demais Demais Ai Essa mão Assim Me preocupa Que pra ele dar Mais 6 de dano Aqui É tranquilo Em cima dela Tá vendo É tranquilo Não devia ter decidido Ela devia ter passado o turno Sem Nossa Certeza Deia ter passado o turno Droga O bom é que agora a lápide Já vai fazer um estrago Zinho Né cara Aí Beleza O bom é que a lápide Já faz um estrago O aldão Abominável dele Fica com 1 de vida Esse aqui vai ficar com 7 Esse aqui fica com 3 Já ajuda pra nós matar Essa carta daqui O bom é que é o seguinte É Ramboa e Goiá Ele pode ter 3 cartas lendárias A primeira é essa daqui A segunda prova Deve ser a Banshee E depois o dragão Dragão azul Com 1 As duas Com o Awakening Então tipo Dá pra ter uma ideia Do que ele vai ter aqui Esperando pela gente Detalhe que assim ó Se não vier sacrifício agora A gente vai ficar Batendo 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 E Botando carta Ele vai bater E a gente não vai fazer nada Esse é o problema Bater e não fazer nada Da perfurante Da anti-fly Nossa Com certeza Vou descer você aqui Ai Errei a conta Desgraça Já era Essa aqui a gente perdeu Joguei Comecei errado Devia ter passado o turno Não ter sacrificado Equipamento desse Da sui Que vacilo Vacilo total Agora não é Mas é sacrificar Esse aqui E torcer Pra vir um chicote Pra talvez A gente se salvar De alguma coisa Não Não veio o chicote Não veio o chicote Veio o chicote Agora Tá Beleza Ah No outro lado Velho No outro lado Você tá pra lá Do outro lado Que você deve ser pra lá Não tô falando do lado errado Ah cara Bom é que a quimera não morre Perfeito A quimera não morreu Nossa Perfeito Perfeito Sacrificamos aqui Desce você Pra cá E desce Esse daqui Pra cá O ruim é que a gente Tá sem cura Então tipo A quimera A quimera É pro saco Na próxima rodada É muito grande Mas a gente consegue Dar um estrago legal Aqui você tá lá No outro lado Desgraça No outro lado Droga velho No outro lado Esse abominável Tá com um de vida Desde que começou a partida Você tá lá Lá Sei lá Pra que lado Que ele tem que acertar Acerta o abominável Ah cara Nossa Obrigado Ai cara Salvou minha vida É Perdemos Já vou até Me render aqui Comecei errado Que é Totalmente explicável Comecei Muito errado Vamos lá A última partida Agora é de hoje Depois eu jogo O resto em off Então Lembrando Se alguém tiver Alguma modificação Que acha Que vai ser interessante Por favor Coloque aqui embaixo Nos comentários Que eu vou tá lendo Vou tá modificando Vou tá testando em off Se eu realmente achar interessante Eu trago em vídeo aqui Mostrando pra vocês A modificação Que vocês sugeriram Vamos lá Última contra o Leon 189 Não tem build O cara Aqui é brasileiro Boa Só Fog light Espírito vivo na mão Perfeito Perfeito Cara A gente vai começar Sempre assim Ainda vem um sacrifício Ainda pra ajudar Meu Deus Meu Deus do céu Que coisa boa 4 A gente vai perder Todos os cristais Ganhar 3 na próxima rodada Mais baixo O custo dele aqui Pra 3 Eu desço 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 Nossa senhora Meu Deus do céu Que começo perfeito Cara Tá louco Pode ser o que quiser Agora Rei rato Pode ser dragão azul Awakening Pode ser Banshee Awakening Nossa Banshee Awakening Esse é nervoso Né cara Meu Deus A pena que eu não tenho ele Vamos lá Sacrifica aqui Nossa Ah eu ia dizer Eu posso escolher ainda Não Eu esqueci Ele tá custando 6 Ainda não dá pra brincar Nossa senhora Espírito vivo Meu Deus do céu Que maravilha Salva dava Tem outro chicote na mão E tem outro sacrifício Aqui ainda Nossa O Espírito vivo Dá uma pancada Aê Boa Isso Deixa o Espírito vivo Lá no canto Deixa ele lá no canto Não mexe Não mexe Deixa ali O que você vai fazer Sucubus Nossa Perfeito Jogou muito errado Jogou muito errado Nossa senhora Das jogadas erradas Essa foi a mais errada De todas Meu Deus do céu Vamos lá Boa Caralho é isso Espírito vivo É É hit kill É hit kill Nossa Vai matar todo mundo Vai matar todo mundo São 8 Ele matou as 3 cartas Ah droga Droga Precisava sacrificar Alguma coisa Pra tirar esse Espírito vivo Do tanque Do tanque Nossa Matou o Espírito vivo Mas também Combo certinho Pô O fog Anulou Ameaça Interessante Tá Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma segurada No jogo agora Uma segurada De leve Aqui no jogo Certo Pra torcer Pra vir aqui Aê Garoto Veio que eu queria Perfeito Perfeito Deixar todo mundo Se curando Aí um pouquinho A Shui Ganhar bastante Cura Pra ela segurar Se ela conseguir Levar uma pancada Se segurar Se curar Meio que 100% Tá Perfeito 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 Certinho Show Ah velho Esse aqui Bicho cagão Velho Tá louco Tá Certo Certo 5 de cristal Tá Mas a gente Sacrifica Tá Peraí Vamos descer primeiro Desce você Pra cá Certo Ah tá Eu não tenho mais Nenhuma carta Pra sacrificar É verdade Então descemos Ah Agora veio você Põe aqui Nossa senhora Agora O que que eu vou falar Só observa O estrago acontecendo O detalhe é que O dragão Do caos ali Tem voando Sabia que isso ia acontecer Mas Só observa Agora o estrago Acontecendo Nossa senhora Perfeito Uh Ainda bem Cara Não é Banshee Awakening Ainda bem Mas vai fazer Um estrago Um estrago Vamos descer você Pra cá Ok A gente sacrifica Aqui Coloca você Pra cá Agora Ela devia estar Ao contrário A sua Devia estar No outro lado Pra dar mais Dar mais doença Aqui ainda Beleza Perfeito Show Nossa senhora Perfeito Bateu Aê Tranquilo Isso Aê Tancou Não tem problema Bateu de magia Ali E Nossa Perfeito Nossa Se eu percebi Bem O fog Ele impediu Na hora Que ele levou O fog Ele não levou O poison Interessante 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 Boa Inimigos infectados 16 Nossa Perfeito E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto galera Falou E fui